Gente, vizinhos percebem a ação de ladrão e chamam a PM lá no bairro São Carlos e graças a Deus consegue prender em flagrante o criminoso que tentava furtar fios de uma residência. Ponto pra gente, né? Não é mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. A união faz a força nesse momento que é bom aí os vizinhos estarem sempre alertos. Como existe aquela piada, né? Que as compras, a maioria da vizinhança vieram entrar na casa, mas o ladrão poucos acabam percebendo. Mas esses vizinhos dessa residência ali no bairro Parque São Carlos, na rua Said Abid, perceberam a movimentação desse ladrão em cima do telhado e solicitaram a presença da Polícia Militar. A rádio patrulha foi até o local, percebeu que a casa estava violada, entraram no local, fizeram uma averiguação e no interior da casa os policiais não encontraram nada, apenas ali a casa revirada. Mas perceberam que o telhado estava ali com algumas telhas mexidas. E os policiais então perceberam que havia um barulho estranho saindo ali do forro. Ao subirem no telhado para verificar o que estava acontecendo, os policiais localizaram o suspeito, um homem de 30 anos, escondido entre o forro e as telhas. O homem esse que recebeu voz de prisão foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e foi preso em flagrante, Israel.